Sabe o que que é engraçado dessa média aqui? Porque essa média aqui é a média de jogadores desafiantes de time na rota superior. Eu imagino que ele tá comparando também só o servidor brasileiro. Eu sou o único idiota que joga de time no Challenger. O bagulho tá comparando eu comigo mesmo. Não é uma comparação justa, né, mano? Só tem eu, porra. Os caras tão me comparando com quem? Isso que é foda. Então outro lance, essa aqui é só média de acordo com os jogadores de time no Challenger. Mas eu sou o único, Riot Games. Então você é melhor que você mesmo, sim. Aqui, ó. Eu participo mais de abates do que eu. Eu compartilho mais dano do que eu. Ó, o meu homem é maior que o meu. Por isso que você atira S pra cima. Ó, meu, o mapa é um S em chama. Ó o mapa do cara. E vocês falam que eu sou mono. Quer dizer, vocês falam que eu sou burro. Eu sou muito bom comparado comigo mesmo. É incrível. Pink serve pra pôr a lanterna do Threat Mink pra não clicar. Exatamente. Você tem que usar pink não pra dar visão, mas você tem que usar pink pra travar a cabeça dos caras. Deixa eu desativar a prévia aqui. Eu acho que eu comelo? Acho legal, mano. Parece Joaquim de longe, né, mano? Olha o First Strike, moleque. Ah, eu só fiz 16 reais, mano. Pior que se eu tivesse feito um pouquinho a mais, mano. Que não Doranzing. Pronto. Tô com o Doranzing que você pediu aí, mano. Você pediu, o Doranzing tá aí, velho. Ainda bem que ela unignaitou bem cedo, mano. E a Lux também foi bem confiante no Flash. Foi muito bom, mano. Não teria pegado a kill se não fosse esses dois aqui. Quer dizer, esses três, né? Pelo pré-mail, Manfred. Tamo junto, mano. Tutu solo, level 1, sim. Solei o cara. O Cheezy. O Cheezy na Irelia. Doran Pink não teria ganho stack e ganhar AP. Exatamente, saiam de pontufa. O foda é que agora eu tenho que manter essa vantagem que eu tenho, entre aspas, né? Que é, tipo, os dois stack aqui. Eu tô com 58 de AP, então eu tenho que dar um jeito de quebrar esse moleque. Verdade, né? Começou com stun, esqueci disso. Posso quebrar ele no pau aqui. Fio, os caras estavam achando que esse chapéu que você colocou aí era alguma pessoa. É, os caras estavam achando que era a gente. Os caras viram o chapéu e começaram a perguntar, quem que é o cara que tá mostrando sua cabeça ali? Deixa ela vir, não posso fazer nada. Enquanto ela tiver com o quarto stack, eu só deixo ela fazer o que ela quer. Ah, o cara pulou pra fora, mano. O cara pulou assim. Pô, perdi mó tempo, eu devia deixar o Cain se fuder, velho. Que merda. Bom, agora ele vai pegar quatro, eu tô fudido. Ela vai pegar quatro nessa wave aqui, 100%. Eu devia ter deixado o moleque morrer, mano. Eu meio que sabia que eu não ia alcançar, mas eu achei que dava pra chegar no cara. Esqueci que a Gwen pode só snip, snip, sabe? Não matava, leque. Nem sei que eu ignitar, se eu não tenho Nimbus. Fica triste. Foda esse Doron Seed, mano. Doron Seed é muito anti-jogo. Doron Seed é muito anti-jogo. Eu precisava ir base, mas eu não posso ir base agora. Então isso é meio foda. Como dessa música? Tava tocando Venom. Tava tocando Venom. Achei que eu ia ficar invisível ali, mano. Mas eu levei o hit de um... Caralho, três pessoas aqui, leque? Eu levei um hit de um mínimo ali, mano. Foi suficiente pra eu me fuder. O cara vai voltar pra vida cheia, peraí. Eu acho que ele não crasha essa wave aqui, então não tem problema. Minha morte não foi tão ruim assim. Pelo menos a kill foi pra Irelia e não pra Gwen. Então a vantagem que ela pegou vai ser a vantagem que eu vou ter que lhe dar, né? Então meu time também tá suave com isso. Foda, hein, mano? Ela tem TP ainda, por isso eu não puxei a wave pra caralho. Vou falar que agora ela tá full build, né? Ela comprou o Cetra Vampirico. Ela tirou meu first strike antes de vir, Gênio. Acertou o stun, né? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Vamos lá. Vamos lá. Não deixe ninguém vivo, né, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, leque. Mano. É o seu biscoito à toa, se pá, né? Não vai pegar nem foder, não. Não vai pegar nem foder, não vai pegar nem foder. Não vai pegar nem foder, não vai pegar nem foder, não vai pegar nem foder. Não vai pegar nem foder, não vai pegar nem foder. Não vai pegar nem foder, não vai pegar nem foder. Não vai pegar nem foder, não vai pegar nem foder. Não vai pegar nem foder, não vai pegar nem foder. Tá vendo? Mano, conforme mais você pensa, mais utilidade que você acha pros 75 reais que você gastaria numa pink, mano. Pra você ver como é que eu tô certo. Pra você ver como é que eu tô certo. Por que tem 4 pessoas no mid? Por que tem 4 pessoas no mid? Morrendo? Achei que ele ia chegar tempo. Caralho, Bindê ainda conseguiu chegar a tempo do Brian de bater, né? Muito foda. Porque a mina de tesouro que eu esqueci o nome existe. Porque ela precisa existir. Ela deve existir. Ela deve existir. A gente vai perder esse Drago, mas esse Drago ainda era nosso de qualquer jeito. A gente vai perder esse Drago. Fazer Nash for Elite bem nessa partida aqui vai ser da hora. Tem um templado errado, na realidade. Caralho, tá todo mundo aqui, velho. Por que tá todo mundo ali? Um, dois, três, quatro... Ó, peguei dinheiro. Você viu que eu peguei ali o dinheiro? Com o Protavelt? Cara bom, né? Rapidamente. 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 Eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro, mano. Eu queria poder achar o Jin no meio perdido, tá ligado? Mas... Parece que já acharam ele antes de mim. Tem mana pra apertar aqui. Tem mana pra apertar aqui. Não, não vai perder o Jin no meio perdido. Tá ligado. Tem mana pra apertar aqui. Vai mesmo. Tem mana pra apertar aqui. Vai pequena. E aí? Caralho Pago pra jogar e é noob Caralho É, eles não vão vir não Tá com medo pra caralho Os laudinhos já entenderam o que eu faço Valeu eu, Vitoso Valeu pelo sétimo mês Tamo junto Vamos comprar isso aqui Pra briga Não sei quanta diferença esse move speed aqui vai fazer Mas eu acho que vai fazer alguma Caralho, mas aí é muito legal Ele vai sair vivo ainda Pra caralho Mais 67 reais É igual se o Erelia valesse dinheiro normal Olha Mas ela só vale 160 reais Sua equipe destruiu o nosso Não vamos repetir isso, combinado? Não sei se eu fizer do Ignite não, mano Mas eu Ignitei mesmo porque eu queria Ah, não consigo chegar Caralho, morri E ele saiu vivo ainda Que dor Cara, saiu vivo, leque 4x primeiro item Primeiro item Mas agora que eu tenho list bem Eu acho que ele morre na próxima, né? Ignite fez falta agora Que se foda, o cara morreu Não é como se o Ignite tivesse sido desperdiçado pra caralho Eu dei bounty pra Gwyn Isso é um problema pra caralho 900 reais pro cara Ó, mais dinheiro pra mim Muito foda Com o nome da música Culpid's Chokehold É o que tá escrito aqui O que tá escrito aqui O inimigo foi eliminado Eu perdi a runa, porra Cara, tá sem o item ali do jogo agora Eu ignitei de novo, mano, de reflexo Bairro agora, né? Não, agora eles vão morrer Nossa, eu não vou Obrigado pra quem tá dando no Prime, mano Depois eu agradeço, peraí Obrigado pro Prime Tossai 7 e Musco Mortal Também tá na base, né? Tá na base, né? Pode fazer nada, mano O Action reviveu todo mundo, você viu que incrível? Vou terminar já essa partida aqui, quero mais que se foda Eu devia ter feito esse pá, mas... O medo que eu tô... Comprou o Mejai, Rabadon, bora Que é Siege, Siege é você ficar levando a torre Dando poke e tal, essas porra Se não me engano, isso aí é Siege Você juntar pra levar a torre Siege é o levar a torre, sabe? O cara dando foto, ataque ali Caralho, foi tanto tempo de desnare ali que eu fiquei invisível Bom, tem o meu Mejai, né? Bom, tem o meu Mejai, né? Mas eu peguei assist, né? Bom flash, sim Foi um flash ótimo É, tem que cometer algum erro na partida, né? Cara, que balão Caralho Tá, porra Só desviar de tudo que tá safe sim Não desviar de uma das skills dela, né? Fazer o quê? Tivesse deixado pro mato, né? Eu tinha saído vivo Porque ela não tinha visão do mato Ou tinha Eu acho que como você já joga com esse boneco Chateado Você deveria jogar com menos um SS no game Sim, o time é muito broken, mano Devia ter um Realmente devia ter um handicap pra quem joga de time, mano O boneco é muito forte, mano Esse eu tô abusando de time, né? Essa é a realidade Filha da puta Não é muito legal, né, mano? O inimigo foi iluminado. Rapidamente! O inimigo foi iluminado. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Caralho, foi quase isso. Eu achei que alguém vim pra cá, não veio. Fechei a build porra. Aqui ó, eu já peguei... Mil e cem reais nessa porra aqui. Agora eu tenho certeza que se der um protobelt, um auto-attaque e um Q, a Vex tá morta. Ou perto. Quer dizer, ela tem Zonia e tem... Os itens lá de dar escudo e etc. Né? O W dela. Não deu certo, hein? Não deu certo. Pô, o Q, eles pegaram uma assist pelo menos, leque. Não deu certo. 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 O inimigo foi iluminado. Sua equipe destruiu um inimigo. Cadê, G? Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Teย títulos sempre do que DEFIDA tchau, o intei. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau... Obrigado.